Vamos para o nosso quadro! O nosso quadro! Vai ser o quadro Renato Comentarista. O que a produção separou algumas notícias aí das páginas que teve recente. É? E aí... Vamos ver se dá pra comentar, vamos ver se dá pra comentar. Ó, essa notícia aqui, ó. A pós-música romântica dedicada a Chico. Essa é velha, né, produção? É... Luísa Sonza num banheiro de bar. Né? Deixa eu ver, deixa eu ler direito, não tô sabendo nem ler. A pós-música romântica dedicada a Chico, ele trai Luísa Sonza num banheiro de bar. Ela expõe a traição tomando café com a Ana Maria Braga. E Chico ameaça processala por isso. Então, o rico sofre diferente, né? É o que eu falei, o pobre que é traído, ele quebra a garrafa na cabeça do outro, vai pra igreja, né, xinga, grita. Ela vai na Ana Maria Braga tomar um cafézão. Você viu? Ah, se eu tô lá e a Ana Maria Braga chorando, querendo comer o café... Ela chorou por dois motivos. A Ana Maria Braga, porque ela queria tomar o café, e segundo ela falou, vai vir outra música. Daí ela vai fazer outra música, e ela não queria. Não faça isso. E aí, é, deu merda, né, o Chico, né? Que loucura, estão falando que agora ele vai pro BBB, você viu? Será? Eu vi essa notícia aí. Será que ele tem coragem? Eu acho que não é verdade. Eu não sei. Pois não sei, viu? Mas também agora o reality show entra cancelado, sai amado, vai que... Vai que ele entra cancelado e sai, né? E ele falou que ele é socialista e ganhou dinheiro com criptomoeda. Aí é pra deixar qualquer um doido. Ela já sabendo disso, ela já devia ver aquele mente. Já devia vazar, né? Ela já olhando nessa época, você ganha dinheiro fazendo o quê? Criptomoeda. Tem nada mais capitalista do que a criptomoeda. Mas ele é o cara maravilhoso. Eu não conheço. Como a Belisa no final. Como a Belisa no final. Mas é um casal maravilhoso. Eu acho que eles têm que fazer o que eles têm que fazer mesmo. O que eles acham? Se você levasse gaia, com o que você tomaria café? Olha. Com a Maria Braga também, né? Cara, dentro do escândalo. Aparentemente ela tá... Escândalo é uma casa de noturno aqui de São Paulo. De primas. Cara, porque se... Então ia tomar café lá. Bora, galera. Tamo junto agora. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Aí eu... Café e loucurada. Esse café não ia ter choro, não. Aí Miguel, no mínimo, ia tomar com os meus melhores amigos. Com pai, com mãe, com tia, com... Chamar a galera toda a chorar. É isso, menino. Para de pensar nisso. Não, tá repreendido. Eu falo falar que eu nunca tomei, mas eu nunca descobri. Deve ser ruim, deve ser ruim descobrir. Não deve. Deve ser ruim demais. Vamos para a próxima notícia. Quer ler? Pode ler, minha dívida. Que eu já vou fazer o quadro Bate Bola com o Renato. Vamos ver se essa aqui vai. Tata Werneck refaz piada, zombando da rede TV e o dono da emissora. Marcelo de Carvalho responde criticando a humorista. Mais interessante seria fazer chacotas com sua rica vida pessoal. Tô com ela. Repleta de pautas interessantes, como seus problemas matrimoniais ou sobre a empresa fraudadora de clientes de criptomoedas, investigada por uma CPI. Falou isso tudo pra ela. É, ele sentiu o golpe, né? Tem que fazer piada mesmo com a rede TV. Tem que fazer. Eu acho que tá certinho. Vocês não sabem. Eu fui lá uma vez num programa. É um programa que chama O Céu Limite. É um negócio assim. Cara, me deu um ódio esse dia. Fui lá. O programa é o seguinte. Eu fui eu e foi até a Gisele, aquela do Big Brother. Eu ia ajudar você. Vocês dois estavam disputando ali o dinheiro. Eu ia ajudar você e ela ia ajudar você. Aí a menina que eu tava ajudando saiu na frente e foi concorrer a grana. Aí o irmão dela, cara, mudo, tava lá, surdo, mudo aí. Tri chorou, né? Conversando com ela. Não, a gente vai conseguir o dinheiro pra poder pagar ali, né? O tratamento, alguma coisa. Não lembro exatamente o que que era pra pagar dívida lá do aluguel. Cara, enfim. Eu, a gente, ela foi seguindo nas perguntas e chegou num momento, tipo, o Choro Milhão. Quer continuar ou quer parar? Ela já tinha cinco, ela precisava de dez mil. Ela tinha cinco mil. Ela falou, quero continuar. Aí errou. Errou, perdeu, tristeza aiada. Aí o Marcelo, esse aí, que falou que não se faz piada, fez o seguinte. Falou, ó, o Bunny, você pode ainda ajudar ela? Eu falei, como ele? Se você acertar as próximas perguntas, ela vai. Mais duas perguntas. Eu acertei. Festa, papel caindo, todo mundo feliz. Ele, não, galera, era brincadeira. Ela perdeu mesmo. Você acredita? Caraca, eu não tenho... Isso é verdade que eu tô contando. Não é mentira, isso é verdade. E saiu no programa tudo isso? Essa parte eu acho que nem foi, porque eu não tive coragem de ver até o final. Teve que cortar, pelo amor de Deus. Eu não vi. Ele falou pra não fazer piada. Tem coisa mais interessante pra fazer piada. Eita. Eu sei que vocês ficam com medo de reagir, né? Não deve ter ido pro ar, não deve ter ido pro ar mesmo. Não, já tive. Isso é muito bom. Eu não tô nem aí, né? Eu falo aí, ele fica... Nossa. Poxa. Renato, eu gosto de falar. A vida é louca, né? Renato, eu gosto de falar. Inclusive, eu tenho um lema meu... Ah, o medo do cancelar. Eu tenho um lema meu que eu falo aqui que a minha vida não é baú pra guardar segredo, né? Eu não sou baú pra guardar segredo. E por não ser baú, isso tem me custado caro. Inclusive, nessa temporada já me custou muito. Mas eu já tive algumas situações constrangidas, assim, com o Marcelo, já. Também no programa dele. De ele também falar. Ele falou, ele falou. Algumas brincadeiras, assim, comigo. Assim, comigo. Na época, fui com a Deulani também, que eu dei caraca. Fazendo brincadeira, né? Mas muito sem graça. Ah, ele fala que não pode fazer brincadeira? Mas brincadeira, assim, muito sem graça. Brincadeira pesada, que não precisou ir pro... Não tem nem lógica ir pro ar. Entendeu? Eita, que agora eu tô curiosa. Conta. Você não tá curiosa? Demais, mas eu não quero ser... Eu não quero estar... Cara, mas tem uma... Presente em nenhum cancelamento. Ó, inclusive, eu não vou contar. Só porque eu vou contar, porque envolve a Deulani. Ah, tá. Já tivemos a situação com a Deulani aqui. Que eu não quero ir com a Deulani na rede social e chamar a gente de biscoiteiro. Que, inclusive, eu vou pegar ela. Vou levar um caminhão de biscoito pra casa. Ela é sua amiga, mas ela é sua amiga, né? A gente ama a Deulani. Amiga e irmã. A gente ama demais. Eu amo a Deulani, amiga e irmã. Mas envolve ela. Eu vou colocar a Deulani aqui, senão ela vai... Mas assim, não é o que vai prejudicar ela. Ela não vai prejudicar o Marcelo. Então, bem, eu acho que... Eu vou contar pra vocês nos bastidores. Ele falou comigo, ah, não sei o que, ele dá, né, Luca? Você pode dar. Eu disse, é, Marcelo, eu dou e você dá também. Eu amo dar, não sei o que. Ele meio que ficou brincando, assim, com essa questão da minha sexualidade e tal. Aí teve uma hora que eu já fui convencer e disse, hum, tô gostando. E quando a Deulani foi algo bem pesado, que se eu contar agora, vai repercutir e aí vai... Pois bem. Depois passo pro próximo notícia. Então, Marcelo, eu não vi o Marcelo. Também gosto de você, viu, Marcelo? Eu te acho que você é um cara maravilhoso. Que gestor. Vamos ver, vamos ver essa daqui, ó. Cauã Reymond confessa que beleza atrapalhou sua carreira. É, isso aí eu sei como é. Nossa, complicado, né? É difícil, né? O... É o White People Problem, né? Que o pessoal fala isso aí, né? Não, ser bonito demais atrapalha mesmo. Fala isso pro Tirulipo. Deve atrapalhar mesmo, deve atrapalhar. Esses caras é complicado, né? Como é que o cara me dá uma declaração dessa, bicho? Pô, ah, não, me atrapalhou, é. Pegou a Grazi, pegou Isis, né? Pegou a... Todo mundo, se me ligar, corre o risco. Atrapalhou, atrapalhou. Deve ter... A carreira dele, inclusive, foi um fracasso, né? Pois é. A carreira fracassada, inclusive. Por isso que, cara, ele fez piada, né? Foi piada? Ah, deve ter sido. Não é possível. Não, igual as minhas amigas. Nossa, eu sofro muito, porque ser bonita sofre. Pelo amor de Deus, cala a tua boca. E pior que as... Imagina quem é o feio. Isso, as bonitas falam isso mesmo. Ai, não é fácil ser bonita. É. Deve ser. Deve ser. Deixa eu ver, tem mais um aqui, ó. Cariocas aproveitam verão no inverno e vai à praia à noite no Arpoador. Que calor é esse, hein? Você viu no Rio de Janeiro, chegou a sensação terrível de 50 graus. 50 graus, gente, isso é loucura. Que loucura. Mas chocou aí na praia de noite no Rio. Você tá doido. Coragem. Não dá, não. Como é que vai? Vai sem nada. Praia de nudismo. Eu nunca fui, você já foi? Nudismo? Sim. Nunca fui. Eu já... Inclusive, uma vez eu passei por uma sem querer. Lá perto da Praia Mole, lá em Floripa, tem ali uma praia de nudismo. Eu tava na Praia Mole, na casa de um amigo. Que automaticamente pode ficar dura. Que... Que é o meu medo. Não entendi, não entendi. É o meu medo. Tô brincando. Tô brincando. Ô, Renato, é o meu medo ir pra uma praia de nudismo? Diz que não pode, né? Não pode, você tem que sair da praia. É assim mesmo? Será que você tem que... Vacilei, pessoal. Desculpa. Se acontecer, tem que sair. E se na hora que tiver embora, amolecer, eu falo, vou voltar, vou voltar. Foi só um... Ou então, eu corria, virava a bunda pra cima. E deitava. E desesperava o negócio. Adormecer. O que diz que... É, diz que não pode ficar irritado, né? Enfim, eu tava passando. Eu fui correr. Eu saí da praia mole pra dar uma corridinha. Fui corridinha na praia. Cara, fonezinho, correndo, prestando atenção em nada aqui, ó. Eu olho pro lado, passo um véio pelado do meu lado. Eu disse, pô, desse véio tá fazendo pelado, cara? Que véio tarado do caralho. Eu quase fui lá batendo velho. Aí, quando eu olhei, tinha uma outra pessoa pelada. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? O pessoal tá de... Tá pelado? Aí, eu voltei, obviamente, da corrida. Fui lá na casa do meu amigo e falei, o pessoal pelado. Ele, ah, você foi pra lá? Lá é praia de nudismo. Eu, pô, não sabia. Não sabia. Mas com aquela galera lá, não dava pra ficar de pau duro, não. Impossível. É, as praias de nudismo devem ser assim. Não tem como. A galera meio não tem como.